Música Foi praticamente uma aula. MV Bill ia se tanto de professor. Durante o bate-bola, os dirigentes municipais falaram sobre educação, pobreza e violência. MV Bill encerrou o ciclo de debates compartilhando experiências. Também usou poesia para abordar tantos problemas. O músico foi aplaudido de pé e, antes de ir embora, reforçou a mensagem. Educação, para mim, é um item da nossa sociedade que deveria avançar muito a cada ano. Voltar um ano depois, exatamente um ano depois, para discutir na Undime e saber que a PNE está Lá no pé que está, sabe, 143 dias de espera, ainda vem um relatório todo torto. Cara, não tem nem o que discutir, cara. É educação, cara, é o futuro do país. Música 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 Música